Bom, para pegar o metrô, eu comprei esse passe, navigou, como eu vou ficar uma semana aqui, vou ficar até domingo, eu posso até voltar para o aeroporto, tudo que ele está incluído, eu posso ir para todas as zonas, pegar o trem que é o RER, que é o trem de subúrbio aqui, e posso usar à vontade, vale muito a pena, e todo mundo que for ficar mais um dia custa R$ 1,90 o unitário, e aqui eu paguei R$ 27,00, eu posso ir à vontade, trem, ônibus, o que eu quiser. É, eu estou saindo aqui de manhã, pensando em comer lá no Leprocoque, que é o restaurante mais antigo, um dos mais antigos do mundo, era o mais antigo do mundo, mas como mudou de dono, ele acabou perdendo com o botinho lá da Espanha, mas é a história do Paris, dos grandes nomes da literatura, das artes aqui, está nesse restaurante, vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 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 bom dia Bom, tá na cara aqui ó, a bochecha de boi foi aprovada, não sobrou nada, é um dos pratos tradicionais aqui, também pedi um vinho da casa e uma garrafa de água, porque a garrafa de água aqui é por lei, é de graça, mas a garrafa da torneira ou do filtro, você pede uma garrafa de água, tem a garrafa de água e o vinho. Aqui ó, não sobrou nada, 500 ml de vinho, já foi embora, se você pede um café aqui no Leprocopio, você acha que tem um negócio de amêndoa aqui ó, você vai e mexe, não, só que é o biscoito, o café tá aí embaixo. Bom, tá bom, tá bom, tá bom.